E a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a chamada PEC do Estouro. Foram 331 votos a favor e 163 votos contrários. A Camila Andrade fala com a gente agora direto de Brasília, tem todos os detalhes. Nós podemos dizer, inclusive, Camila, que é uma vitória do governo eleito, é isso? Boa noite. É isso, escola. Ótima noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando o RN Noite. Olha, eram necessários 308 votos pra essa aprovação. O governo conseguiu, como você disse, 331. É uma margem um tanto quanto apertada, mas é sim uma vitória desse novo governo, porque com a aprovação da PEC do Estouro, eles conseguem assegurar que serão cumpridos os acordos que já tinham sido firmados, como, por exemplo, o auxílio de 600 reais, mas também várias promessas de governo. O que prevê, então, esse texto do relator, o Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia? 145 milhões de reais, bilhões de reais de extensão desse orçamento que a gente tinha, do teto de gastos, então. E, além disso, um prazo de vigência dessa regra, que é extraordinária, de um ano. O governo queria dois anos, no meio dessa negociação acabou perdendo esse um ano, mas, ainda assim, o ministro da Economia do próximo governo, Fernando Haddad, falou agora há pouco com a imprensa e comemorou como sendo uma vitória. Ele disse que isso vai permitir, então, que todos esses compromissos sejam firmados, mas com responsabilidade fiscal, escola.